Obrigado Nintendo, em frente da minha casa tem uma Pokestop cara, vou catar pokémon de cima da sacada da minha casa Ah, meu primeiro pokémon, o Pid aqui, vou deixar passar Ah, meu primeiro pokémon, o Pid aqui, vou deixar passar Ah, meu primeiro pokémon, o Pid aqui, vou deixar passar Ah, meu primeiro pokémon, o Pid aqui, vou deixar passar Ah, meu primeiro pokémon, o Pid aqui, vou deixar passar